Olá! No episódio de hoje, nossa embaixadora Carol Bastos vai ensinar a fazer uma asa linda de borboleta para você fazer junto com o seu filho. Você vai precisar de 2 cadarços, pincel, papelão, guache ou tinta atóxica, canetinha, estilete, tesoura e cola quente. Desenhe com lápis o formato das duas asas e seus detalhes. Recorte o desenho com estilete e acerte as sobras com tesoura. Recorte um pedaço oval e um pedaço redondo de papelão para unir as asas. Meça tudo para ver como vai ficar. Cole os pedaços na asa com cola quente. Assim que secar, é só começar a pintura. Essa é a hora de chamar o seu filho para ajudar e colocar junto com ele toda a sua criatividade para fora. Escolha a cor que quiser e enfeite como preferir. Para prender a asa no seu filho, faça 4 furos e passe os cadarços por entre eles de forma que seja possível prender a asa no ombro do seu filho. E aí, gostou? Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum episódio de Fazer com as Mãos. Até a próxima! Inscreva-se no nosso canal!